Vamos falar agora de cuidados com o pasto. De acordo com o estudo da Embrapa, cerca de 95% da carne bovina do Brasil é produzida em regime de pastagens. E a produção focada em carnes com cortes nobres de maior valor agregado, que ainda é pequena, vem crescendo aí para atender o consumidor que está cada vez mais exigente. Sobre esse assunto, então, eu converso agora com a zootecnista Marina Lima. Marina, bom dia para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Maruza. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Seja muito bem-vinda. Olha, antes da gente falar aí do manejo no pasto para produzir carne de qualidade, explica para a gente o que leva, o que deve ser levado em consideração para uma carne ser considerada de qualidade. Não é só o sabor, né? A gente tem que saber também que o sistema de produção que esses animais são criados, eles têm uma grande influência na qualidade da carne desses animais. E isso tudo vem também relacionado com o manejo eficiente das pastagens. Então, quando a gente pensa em uma propriedade em si, a gente tem que ter em mente que a gente vai estar escolhendo qual forrageira que a gente vai estar utilizando nessa propriedade. Então, se a gente pensar em carne de qualidade, é muito amplo. Envolve também a raça que a gente está trabalhando, né? Tem algumas raças que têm uma deposição de gordura antecipada em relação às outras. Tem uma maior quantidade de carne, de gordura entre as fibras musculares. E isso tudo vai impactar na qualidade dessa carne. Então, são vários fatores que vão estar influenciando, né? Então, a gente tem que ter em mente qual sistema de produção que a gente vai estar utilizando, né? Como a gente está falando de sistema de produção a pasto, a gente tem que pensar na forrageira que a gente vai estar utilizando e fazer com que essa forrageira, ela esteja no melhor ponto para que esses animais consigam ganhar mais peso e eles, digamos assim, saírem do sistema antecipadamente. Isso vai fazer com que a carne proveniente desses animais sejam de melhor qualidade. A gente faz a escolha, então, né? Dessa forrageira aí. Então, quando a gente vai escolher a forrageira para uma propriedade, primeiro a gente tem que se atentar ao perfil do produtor, né? Se é uma pecuária de leite, se é uma pecuária de corte, como que é aquela área. Então, a gente tem forrageiras mais adequadas para a área de morro, para áreas de baixada, pelo nível de intensificação do sistema, né? Então, tem forrageiras que se adaptam a sistemas com menor uso de insumos, por exemplo. Algumas são mais exigentes, né? Em fertilidade do solo. Então, a gente tem que se atentar muito a isso. Porque se um produtor escolhe uma forrageira como exemplo, né? Um BRS Zuri, que é um pânico máximo, ele é mais exigente em fertilidade do solo. Então, ele vai ter que investir mais, né? Adubar esse solo para que essa forrageira produza mais massa com o melhor valor nutritivo, né? Então, a gente tem diversas opções do mercado que atendem a esse perfil de produtor. Seja aquele que tem o menor recurso para investir ou aquele que tem o maior recurso para investir. Então, como exemplo, a gente tem a braquiária decumbens, né? Que ela se adapta a solos de baixa fertilidade. Já os pânicos, né? O Zuri, o Kenne, que são novas forrageiras lançadas no mercado, elas são mais exigentes. Então, a gente tem que sempre levar em consideração esses critérios antes de escolher uma forrageira para estar sendo inserida no sistema de produção. Perfeito. Então, vamos só dar uma resumida aqui para a gente, antes de a gente finalizar. O que seria um manejo correto no caso das pastagens? Bom, então, a gente já vem ao longo dos anos aí tendo várias pesquisas, né? Junto a Embrapa, instituições de ensino. E o que a gente tem visto, né? Para cada forrageira que a gente tem no mercado, a gente tem um manejo adequado. Como, por exemplo, quando a gente trabalha com sistema rotacionado, né? A gente segue uma altura de entrada e uma altura de saída dos animais do piquete. Então, é importante que o produtor se atente, né? Eu vou dar um exemplo, né? Para a BRS Zuri, que eu citei que é uma forrageira que produz de 15 a 35 toneladas de matéria seca por hectare ano, uma forrageira extremamente produtiva, a gente trabalha da seguinte forma. Quando o pasto atinge de 70 a 75 de altura, centímetros de altura, a gente coloca os animais no piquete. E aí, o produtor vai ficar monitorando. Quando o pasto chega na altura de 30 a 35, ele tem que tirar esses animais desse piquete e passar para um próximo piquete. E todo esse critério, né? Que a gente fala de altura de entrada e saída, está relacionado com a produtividade e a qualidade da forragem. Então, nesse ponto, para cada forrageira, a gente tem uma altura de entrada, uma altura de saída recomendada em pastejo rotacionado, que está relacionado com a maior produção de folha, uma menor produção de couro e material morto. Então, nesse ponto, é, digamos assim, o momento que a forrageira se encontra com o melhor valor nutritivo. Então, a gente tem que fornecer aos animais essa forrageira nesse momento. E para cada forrageira que a gente tem, tem essa altura recomendada. Já quando a gente trabalha em lotação contínua, que é quando os animais ficam numa área por um período de tempo maior, a gente tem faixas de altura, né? Então, a gente tem um piquete que o pasto está ali crescendo. Quando o pasto atinge, por exemplo, para a braquiária decúmbens de 20 a 25 centímetros, se o pasto estiver com mais de 25, eu tenho que colocar mais animais nessa pastagem, porque ela está passando. Quando está abaixo de 20 centímetros, eu tenho que retirar animais, colocar numa outra área, porque o pasto já está abaixando muito. Então, todo esse manejo eficiente faz com que esses animais recebam uma forragem de melhor qualidade. Então, é muito importante que o produtor se atente a esses critérios e escolha a forrageira adequada para a sua propriedade. E faça o manejo, a adubação, a correção do solo, para que ela expresse o seu maior potencial produtivo. Maravilha, Marina! Isso serve para qualquer raça. Isso, exatamente. Quando a gente pensa em sistema de produção, seja de corte ou de leite, a gente tem algumas forrageiras que são mais adequadas. Quando a gente fala em produção de leite, a gente pensa em forrageiras que têm o melhor valor nutritivo e que estão mais adequadas para o sistema rotacionado. Quando tem os piquetes, a gente divide essa área em piquetes e o animal vai passando por esses piquetes nessa altura de entrada que eu falei, saída. Esse momento é onde o pasto está com maior teor de proteína, uma maior digestibilidade, uma menor quantidade de fibra. Então, isso vai fazer com que o animal produza mais leite ou mais carne por um período de tempo menor. Quando a gente já fala em sistema de corte, não quer dizer que não pode utilizar rotacionado. Mas, como são áreas mais extensas, a gente geralmente utiliza a lotação contínua, que fica os animais em áreas maiores. Então, para cada sistema, a gente vai ter essas indicações, seja de corte ou leite, recomendada para o sistema de produção. No nosso caso, para gado de corte, para produção de carne, a gente utiliza geralmente essas forrageiras que eu falei, a berrizuri, a piatã, a xaraés, que são forrageiras extremamente produtivas, e que a gente, se atentando a esse manejo eficiente, a gente vai conseguir fazer com que esses animais reduzam a sua idade de abate. E isso está relacionado com a qualidade da carne desses animais. Animais tardios, que ficam, que a gente fala do boi sanfona, que ganha peso nas águas, perde na seca. E isso aí vai fazer com que o animal fica mais de três anos no sistema. E isso faz com que esses animais produzam uma carne, uma carne mais dura, porque são um animal mais velho. Então, quando a gente produz uma forragem de melhor qualidade, atrelada a esse manejo que eu falei, a gente consegue antecipar esse período de abate desses animais, e, consequentemente, uma carne de melhor qualidade. Perfeito. Ficam as orientações, então, aí, né, da Maria Lima, ela que é zootecnista. Muito obrigada, Marina, pela participação, pelas orientações aí para o nosso pecuarista que está em casa.